Vocês pediram e hoje eu vou trazer os melhores cartões com cashback que você encontra hoje, as melhores opções com cashback que dão até 20% de cashback, os melhores cartões também que dão acesso à sala VIP gratuitos, todos eles a gente vai falar no vídeo de hoje, então se você estava procurando saber quais são os melhores cartões, nesse vídeo você vai ter todas as respostas. Então se você quiser saber que cartões são esses, quais os melhores para você, quais são os melhores bancos, os melhores fintechs que oferecem os melhores cartões, que eu vou falar no vídeo de hoje, então não sai daí, fica comigo até o final desse vídeo. E se você não foi inscrito ainda no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho, muito importante, deixa o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe para mais e mais pessoas. Mas sem enrolação, vamos logo para o primeiro cartão da lista, que é o cartão do Sofisa Direto, que tem o cartão Mastercard Black, que dá até 5% de cashback. Vamos entender como funciona esse cartão. Ele dá 1% de cashback para todas as compras que você fizer, porém, quando você faz compras em restaurantes, pubs, lanchonetes, e até nas contas de delivery que você fizer, como o iFood, e todos esses aplicativos, você vai ganhar 5% de cashback, o que é um excelente cashback. Porém, para você ter esse cartão, não existe uma regra, mas mais ou menos para quem tem investimentos acima de R$ 50 mil, tem acesso a esse cartão, e com todos esses benefícios, com até 5% de cashback. E mais, esse cartão é um cartão gratuito, exclusivo para os clientes do Sofisa Direto, e como ele é um cartão Black, Mastercard Black, ele tem acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard no aeroporto de Guarulhos. Todas as vezes que você passar lá pelo aeroporto de Guarulhos, você pode acessar lá com o seu cartão gratuitamente, ter acesso às comidinhas, bebidas e tudo que tem lá no aeroporto, lá na sala VIP, você tem acesso com esse cartão. O único problema é que, para usar esse cartão, você precisa estar sempre com ele. Você não consegue cadastrar o cartão, por exemplo, nas carteiras digitais, Google, Apple, você não consegue cadastrar. Então, se você esqueceu o seu cartão, se esqueceu de levar na sua carteira, como eu já esqueci várias vezes, vou nos restaurantes e não consigo fazer o pagamento nas compras com esse cartão, então eu acabo perdendo esses 5%. Já falei lá com o Sofisa, lá, para ver se eles mudam isso aí, mas, por enquanto, é o que temos. Então, se vai para o restaurante, não esqueça de levar o cartão do Sofisa para ter 5% de cashback. Agora vamos para a segunda opção, que é o cartão ultravioleta do Nubank. É um cartão Mastercard Black também, e todo cartão Mastercard Black, ele, por ser dessa categoria, tem acesso à sala VIP ilimitada gratuitamente lá no aeroporto de Guarulhos. Assim como o Sofisa, o Mastercard também tem acesso à sala VIP. Mas vamos ver o que mais oferece esse cartão do Nubank. Ele dá 1% de cashback, somente 1% em todas as suas compras. É um cartão gratuito também, porém, somente para quem tem investimentos acima de 50 mil reais ou que tenham faturas de valores superiores a 8 mil reais. Se você não tem investimentos acima de 50 mil reais e você não consegue ter faturas de valores acima de 8 mil reais, então não é interessante esse cartão para você, porque você teria que pagar a anuidade que é de 588 reais. Todos os anos você pagaria esse valor 588 reais. Então isso é interessante se você tiver valores investidos acima de 50 mil reais ou faturas acima de 8 mil reais. Mas a vantagem desse cashback aqui é que todo o valor que você consegue, o 1% que você consegue lá, ele fica rendendo a 200% do CDI. Esse valor, inclusive, você pode depois transferir para pontos, você pode resgatar esse valor, mas enquanto não, ele fica rendendo a 200% do CDI. E como a gente sabe que a Selic hoje está em 10,5%, o CDI 10,4%, então essa rentabilidade é acima de 20%. Então é um baita rendimento, mas somente daquele valor que você conseguiu de cashback. Lembrando, só é isento se você tiver valores acima de 50 mil reais investidos ou se tiver faturas acima de 8 mil reais. Então você tem que prestar atenção em todos os detalhes. Aqui eu vou deixar a lista com todas as opções que a gente vai apresentar aqui para que você consiga comparar e ver qual é aquela melhor opção para você. E agora em terceiro lugar nós temos, na realidade, esse ranking aqui não é por colocação, a gente só está mostrando os cartões, você decide baseado em todas as contas que você prefere, em todos os prós e contras de cada cartão, aqui você decide onde vai investir o seu dinheiro e onde vai também escolher o seu cartão, podendo ter mais de um cartão, aí é a sua decisão. Mas a gente está listando aqui as 7, 8 melhores opções, inclusive vai ter opção gratuita que não precisa investir, aqui a gente está falando alguns que você precisa investir, mas eu vou falar mais para frente. Opções que são gratuitas, que rendem até 3% e que rendem, ou seja, que tem cashback de até 3% e que você não precisa investir nada, é só pedir o cartão e você já tem acesso a tudo isso. Mas a próxima opção que a gente tem é o cartão da XP, o XP Visa Infinity, que dá também 1% de cashback. Esse cartão aqui, para você ter acesso a ele, você precisa também ter investimentos acima de 50 mil reais e é dessa forma que você tem acesso ao cartão que dá 1% de cashback. Caso você tenha investimentos menores, a partir de 5 mil reais até 50 mil reais, você também vai ter acesso a um Visa Infinity, porém na categoria One, que ele vai variando o cashback dependendo do valor da fatura. Então, faturas acima de 3 mil reais é que vão dar 1% de cashback, mas abaixo disso esse cashback é menor, então é interessante você ficar atento a essa informação. Se você tem abaixo de 50 mil reais, você tem sim o cartão Visa Infinity, porém o cashback vai variar chegando a 1% somente se você tiver as faturas acima de 3 mil reais. Caso de quem tem acima de 50 mil reais, qualquer valor de compra que você fizer vai ter acesso a 1% de cashback e agora nesse mês de agosto, eu sei que já está acabando, mas ainda tem alguns dias, se você não tem conta ainda na XP e quiser abrir a sua, vou deixar meu link aqui, você abrindo a sua conta, investindo a partir de 50 mil reais, você tem acesso a esse cartão, ou a partir de 5 mil reais também, tem acesso ao cartão e vai ter 20% de cashback em todas as compras que você fizer no Mercado Livre com o cartão da XP. Então, todas as compras que você fizer no Mercado Livre até 300 reais, você vai ganhar 20% de cashback. Ou seja, a cada 300 reais você vai ganhar 60 reais de cashback, que é uma excelente oferta. Eu já fiz várias compras aqui, já ganhei mais de 300 reais. Então, todas as compras que você fizer até o dia 31 de agosto, você vai ganhar 20% de cashback. Passado isso, qualquer compra, inclusive no Mercado Livre, aí o cashback é de 1%. Mas aproveita, o link está aqui na descrição para você abrir a sua conta. E outra vantagem desse cartão, a gente viu que os anteriores, que são Mastercard, esse aqui tem a bandeira Visa, é uma bandeira diferente, mas todos os anteriores, se você abrir a sua conta, você tem acesso à sala VIP Guarulhos. Esse, por ser Visa, não tem acesso à sala VIP Guarulhos, porém, tem 4 acessos gratuitos por ano. Mas, tem um detalhe, para você acessar essa sala VIP, mesmo tendo, investindo mais de 50 mil reais, você precisa ter faturas mensais acima de 3 mil reais para poder desbloquear o acesso. Faturas acima de 3 mil reais estão pagas em dia. Se você atrasa a fatura, bloqueia. Se a fatura é menor de 3 mil, bloqueia. Então, tem que ficar atento, que para ter acesso, a fatura tem que ser acima de 3 mil reais. E é interessante a gente saber também, que tanto Visa, Infinity, quanto Mastercard Black, tem outros benefícios que são da própria bandeira. Então, dependente de que banco você tiver, a gente enviou as características de cada banco. Mas, as carteiras em si dão alguns benefícios, como a gente pode ver aqui. O Mastercard Black dá acesso seguro médico em viagens. Você não precisa contratar, porque o cartão já dá algumas coberturas nisso aqui. Se você vai alugar um carro também em viagem, também não precisa pagar pelo seguro. Contratando a alocação do carro com aquele cartão, ele vai te dar o seguro. Já está incluído ali, você não precisa pagar. E tantas outras aqui, proteção de bagagem, inconveniência de viagem, proteção contra roubo em caixas eletrônicos, compra protegida, garantia estendida. Enfim, essas são as proteções e outras mais, que você tem do cartão Mastercard Black. E você, eu vou deixar o link aqui também, para você conferir todas as opções. E também, lá no Visa, também tem outros benefícios lá, como a gente tem aqui, seguro para veículos também. A gente tem cobertura ou perda ou roubo de bagagem, cobertura de perda de conexão, seguro, atraso de embarque. Enfim, são várias as opções que esses cartões oferecem, além das opções oferecidas pelos próprios cartões, como acesso à sala VIP, que a gente viu, cashback de 200% lá no caso do Ultravioleta. Enfim, cada cartão tem seus prós e contras, mas todos eles têm acesso a essas opções aqui, desde que eles estejam na categoria Mastercard Black ou na categoria Visa Infinity. Tem todas essas opções aqui disponíveis. E agora a gente vai ver mais uma opção, que também rende 1%, porém dá mais acessos à sala VIP, que é o cartão da Genial. Na Genial Investimentos, é o cartão Mastercard Black também, ou seja, a gente já sabe que tem acesso gratuito lá à sala VIP do aeroporto de Guarulhos, acesso ilimitado, quantas vezes você passar lá, você não vai pagar nada. Além disso, ele tem acesso ilimitado em qualquer sala VIP do mundo. No Brasil e no mundo, você pode acessar quantas vezes você passar pelo aeroporto, você pode acessar essas salas, porém, para ter esse cartão, que rende 1%, assim como os demais, você precisa ter também a partir de R$50 mil investidos, e dessa forma você tem acesso ao cartão e ele é gratuito. Mas se não tem os R$50 mil, não consegue o cartão e nem consegue a isenção. Todas essas opções aqui, para você conseguir a isenção, você precisa ter R$50 mil, pelo menos, investidos. E depois da Genial, agora vamos aumentar um pouquinho essa rentabilidade. Agora a gente tem um cashback de 1,2%, que é no PicPay. Lá no PicPay, ele tem também o cartão da bandeira Master, Mastercard Black, que dá 1%, 1,2% de cashback. Um pouquinho a mais que os anteriores. Porém, nesse caso aqui, apesar de dar uma rentabilidade maior, diferente lá do cartão da Genial, ele não tem acesso à sala VIP ilimitado nas demais salas VIP, mas tem acesso à sala VIP de Guarulhos. Então, todos os cartões da bandeira Mastercard Black têm acesso ilimitado à sala VIP de Guarulhos, mas nesse caso, não tem acesso adicional, como é no caso da Genial. E de novo, para você conseguir a isenção, esse aqui, diferente dos demais, você paga anuidade, assim como lá no caso da Ultravioleta, paga anuidade, mas para você ter isenção, você precisa ter R$50 mil investidos, parece que R$50 mil é padrão aqui de todos os cartões, ou ter faturas pagas no mês acima de R$8 mil. Se for abaixo de R$8 mil, e se você não tiver os R$50 mil investidos, você vai pagar anuidade, que no caso do PicPay, é um pouquinho salgado, é de R$1.068. Então é muito importante que você tenha, se você quiser esse cartão, que você tenha os R$50 mil investidos diretamente lá no PicPay, ou tenha faturas acima de R$8 mil, para você conseguir essa isenção e conseguir esse cashback um pouco maior que os anteriores, de 1,2%. Então por isso que a gente tem que ver quais são as características que são mais interessantes para você. Às vezes você quer o cartão Visa, você tem que escolher lá o da XP. Se você quer ter mais acesso à sala VIP, então da Genial seria mais interessante, nessa opção. Se você quer ter mais cashback, já o PicPay seria mais interessante. Se você consegue ter mais de uma opção, melhor ainda, mas é interessante você solicitar o cartão baseado no que for mais interessante para você. Mas a gente já viu esse cartão do PicPay, que dá 1,2%. Temos um bancão aqui, que dá também 1,2% de cashback, que é o Santander. Lá ele tem o cartão Santander Unique, e ele tem nas duas bandeiras, tanto Mastercard Black, quanto no Visa Infinity. Você escolhe qual o cartão você prefere, se é da bandeira Mastercard, ou se é da bandeira Visa, e todos eles têm as mesmas características, que é 1,2% de cashback, assim como no PicPay, e também cobra a anuidade, mas você consegue a isenção. A anuidade é de R$ 1.050, bem parecido lá com o do PicPay, mas para você ter a anuidade gratuita, você precisa ter faturas acima de R$ 8.000, assim como lá no PicPay, ou ter investimentos acima de R$ 50.000, então é exatamente igual lá no PicPay. A diferença é que lá no PicPay, a gente só tinha acesso à sala VIP de Guarulhos, aqui também tem, caso você tenha o cartão Mastercard, se você tiver o Visa, não tem acesso, mas ele tem dois acessos gratuitos por ano, que seria pela Lounge Key, se for no caso do Mastercard, ou pelo Dragon Pass, se for no caso do cartão Visa. Mas tem um detalhe aqui, lá nos demais, o cashback é ilimitado, já no caso aqui do Santander, você tem um limite máximo de R$ 500, caso você faça compras superiores, e ultrapasse esse cashback de R$ 500, você não recebe mais nada de cashback, porque o cashback é limitado aos R$ 500, então é um fator negativo aqui nessa conta, a gente já viu alguns pontos negativos lá no Sofisa, que não consegue acessar sem o cartão, então cada cartão tem suas vantagens, e algumas desvantagens, por isso você tem que pesar todos os prós e contras, para decidir qual a melhor opção para você. Mas agora a gente já falou todos os cartões, todos os melhores cartões, que você consegue isenção, mas precisa investir em alguma coisa, agora a gente vai falar os melhores cartões, que você consegue cashback acima de 1%, e que é grátis, que você não precisa investir nada, então você consegue lá mais de 1% de cashback e isento, ou seja, sem nada de anuidade. Então vamos ver que opções são essas. A primeira opção que eu trago para você é o cartão da Amazon, é o Mastercard Platinum, então Platinum não tem acesso à sala VIP, é uma característica aqui que tem esse cartão, ele é Platinum apenas, não tem acesso à sala VIP, porém, ele dá 1% de cashback em qualquer compra que você fizer, mas se você fizer compras especificamente em restaurantes, farmácias, viagens, entretenimento e compras internacionais, esse cashback sobe para 2%. E se você fizer compras diretamente na Amazon, com o cartão Amazon Platinum, você ganha 3% de cashback, então você consegue cashback de 1% a 3%, e a anuidade, nesse caso aqui, é gratuita, você não paga nada por esse cartão. Agora vamos à desvantagem desse cartão, é que para utilizar esse cashback, você só pode utilizar especificamente, exclusivamente na Amazon. Então tem as vantagens de você conseguir cashbacks maiores, porém, somente na Amazon você vai conseguir resgatar esse dinheiro. Mas tem opção que você consegue ainda mais que isso, tendo acesso ao dinheiro sem necessidade de gastar somente no aplicativo lá que você tem o cartão. E essa opção é o do RecargaPay. O RecargaPay tinha o cartão virtual que dava 1,5% de cashback, e recentemente, agora no mês de agosto, eles lançaram o cartão físico. Você pode solicitar receber na sua casa e pagar em restaurantes, supermercados, qualquer compra do dia a dia que você fizer, você consegue pagar com o cartão, e vai ter 1,5% de cashback para qualquer compra que você fizer. Bem interessante essa novidade aqui. E o mais legal lá do RecargaPay é que o valor que você tem na conta rende a 106% do CDI. Então, o cartão do RecargaPay, diferente dos demais, não é um cartão de crédito comum, é um cartão de débito, e você precisa transferir o dinheiro da sua conta, que você tem investido lá no RecargaPay, para o cartão, que eles chamam crédito protegido, você transfere crédito garantido, você transfere lá para o seu cartão de crédito, esse vai ser o seu limite. Então, se você tem R$1.000 na sua conta, você transfere lá para o cartão protegido, o crédito protegido, garantido do cartão, você vai ter esse R$1.000 de limite, e aí cada compra que você fizer vai ter o cashback de 1,5%. E ainda, esse dinheiro, tanto na conta quanto no crédito garantido, vai ter um rendimento de 106% do CDI, isento de IOF e isento de imposto de renda, que é uma das maiores rentabilidades, já falei várias vezes desse cartão aqui, dessa conta também, é a maior rentabilidade que a gente tem com liquidez diária, e esse dinheiro, tanto na conta quanto no crédito garantido, vai ter também a rentabilidade, a juros compostos, a de 106% do CDI. Só que agora que eles lançaram o cartão físico, você também pode, no futuro, de acordo com a análise de crédito que você tiver, se você pagar tudo direitinho, tudo em dia, eles vão gerar crédito sem a necessidade de que você precise fazer essa transferência para lá. Mas, por enquanto, é assim que funciona, você transfere para lá e usa o cartão crédito, pode medir igual aos outros cartões, mas o limite vai ser baseado nesse valor que você coloca lá. Então, o limite é, quanto mais dinheiro você tiver lá, maior vai ser o seu limite, e o cashback é limitado a R$1.500, porém, de 1,5%, até R$100.000 de compras que você fizer no mês, você vai ter esses R$1.500 de cashback, então é um valor bem acessível, bem interessante. E se você não tem conta ainda no RecargaPay, eles estão dando R$20 de bônus para novos clientes, então se você quiser abrir sua conta, é muito simples, não precisa nem investir, é só abrir a conta, cadastrar um cartão de crédito, outro cartão de crédito, e fazer um Pix para qualquer pessoa, diferente de você, no valor a partir de R$50, e você vai ganhar R$20 de bônus. Então, se você quiser abrir sua conta, vou deixar o link aqui na descrição, e lá do Sofisa, que eu esqueci de falar também, se você não tem conta lá, eles também dão R$50 de bônus, é só abrir a conta com o convite, investir a partir de R$1.000, e você ganha R$50 de bônus. R$1.000 em qualquer CDB, LCI, LCA, qualquer investimento da renda fixa que você tenha, que hoje tem opções de LCI, isento, imposto de renda, rendendo mais de 94%, investe R$1.000 com liquidez e vencimento a partir de um ano, que você tem R$50 de bônus. Então, todos os links eu vou deixar aqui na descrição, da XP, do Sofisa, do RecargaPay também, que é bem interessante. Vou deixar todos os links aqui para você ganhar esses bônus, além de conseguir esses maiores cashbacks, de 1,5% para todas as compras. Então, eu vou deixar todos os links aqui. E eu queria saber de você, se você já utiliza algum desses cartões, se prefere outro que eu não falei aqui, não sei que tem um banco Inter também, mas que precisa de um investimento um pouco maior para você ter acesso aos melhores cashbacks. Então, se você usa outro cartão, se você conhece outro cartão que eu não falei aqui na lista, fala para a gente aí, que de repente eu faço uma parte 2 desse vídeo, trazendo os melhores cartões atualizados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, para que todo mundo saiba quais são as melhores opções. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.